Para todas as mulheres que pensam que nós é otário Sai com nós, chora banca, nós fortalece-se E no final da noite quem meteu pé, não vai rolar nada Vai me dar buceta, vai Você veio porque tu quis, agora tu quer dar pra trás Vai me dar buceta, vai Ninguém mandou fechar com o bonde, ainda é gostosa demais Vai me dar buceta, vai Fica tranquila no seu tempo, porque daqui você não sai Vai me dar buceta, vai